Goku, Naruto, Kenshi, Ishigo, Jotaro e Deku. O que todos esses personagens tem em comum? Todos são protagonistas de histórias publicadas na Weekly Shonen Jump, da editora Shueisha. A revista nasceu em 1968 e, de 1970 pra cá, todas as semanas são publicados capítulos de diversos desenhos. Durante o E3 de 2018, foi anunciado o game Jump Force, que mistura o nosso mundo real com os heróis da revista. Como a gente sabe que você estava muito ocupado lendo mangá pra acompanhar todos os anúncios de lutadores, fizemos esse vídeo contando todos os personagens do game e relembrando um pouco da história das franquias. Vamos começar com One Beast, o mangá de saqueadores marítimos mais amado e longo do mundo. O capitão dos piratas do chapéu de palha, Monkey D. Luffy, um jovem com um corpo que possui propriedade de borracha, estará presente. Além dele, poderemos jogar com o cozinheiro Sam de Perna Negra, o ex-caçador de recompensas Roronoa Zoro, o pirata rival Marshall D. Teach, mais conhecido como Barba Negra, o chefe de gabinete do exército revolucionário Sabo e a imperatriz pirata Boa Hancock. O mundo dos ninjas da Vila da Folha, que devem controlar o chakra, está presente. Sendo encabeçada pelo jovem que quer ser Hokage, Naruto Uzumaki, e trazendo também seu antigo arquirrival e atual melhor amigo Sasuke Uchiha, o ex-professor dos dois Kakashi Hataki, a matriarca do clã Otsutsuki, conhecida como Kaguya Otsutsuki, o quarto Kazekage Gaara e o filho de Naruto, Boruto Uzumaki. A franquia produzida pela lenda Akira Toriyama está representada pelo protagonista Kakaroto, o Son Goku, o príncipe dos Saiyajins Vegeta, seu filho que veio do futuro Trunks, o ex-vilão Nameku Zen-jin Piccolo, o ser mais poderoso do universo Frieza e o bio-androide Cell. A série dos caçadores de recursos licenciados por uma empresa privada, chamado de Hunters, chega com quatro representantes. O primeiro é o jovem de 12 anos, Gon Frizz, que vira um hunter para encontrar seu pai, o último sobrevivente do clã Kuruta, Kurapika, e o enigmático palhaço psicopata, Hisoka Morou. A trama meio espiritual de Bleach também terá personagens presentes no game. Primeiramente, temos o ceifador de almas combatente de Hollows, Ishigo Kurosaki, que é acompanhado de Ruki Akushiki, de quem Ishigo recebeu seus poderes, o ex-capitão Traíra do 5º Esquadrão, Sosuke Aizen, e o tenente da 6ª Divisão, Renji Abarai. A saga dos cavaleiros mais amados e conhecidos dos mangás terá dois representantes. O primeiro é o cavaleiro de bronze de Pegasus, e o grande protagonista da série, Seiya. E também, o cavaleiro de bronze de dragão, e que fica cego pelo menos duas vezes, Shiryu. A peculiar franquia da família dos Jojos estará presente no game, graças a Jotaro Kujo, protagonista da 3ª parte, Stardust Crusaders. Você pensou que o seu primeiro abraço seria Jojo? Mas eu, eu, Dio! E Dio Brando, antagonista da 1ª parte, Phantom Blood, e da 3ª parte, Stardust Crusaders. A história do mangá Huro Rin Kenshin, mais conhecida aqui no Brasil como Samurai X, se passa lá no final do século XIX, e conta a história de Kenshin Rimura, um espadachim assombrado pelo passado como assassino retalhador, que prometeu nunca mais matar, e que estará no game junto de Makoto Shisho, o antagonista enfaixado e perigoso do arco Kyoto. Mais uma trama espiritual estará aparecendo por aqui. Dessa vez, é Yu Yu Hakusho, que estará presente graças ao revivido detetive espiritual, Yusuke Urameshi, e o vilão parrudo Toguro, que pode chegar até 120% do próprio poder. Eu não sei como essa é possível, mas se ele diz que pode, então ele pode. Ah não, gente, eu não posso acreditar nisso, 100%. Finalmente Toguro vai manifestar a energia total oculta até agora. A academia de heróis mais conhecida do mundo dos mangás estará representada por Izuku Midoriya, mais conhecido como Deku, um jovem que nasceu sem poderes, e tem a chance de realizar o sonho de se tornar um herói, quando seu ídolo All Might o escolhe para se tornar o sucessor de seus poderes. E o jogo de cartas mais amado entre as crianças dos anos 2000 também estará aqui, encabeçada pelo jovem Yugi Moto, que é o hospedeiro de um faraó de 5 mil anos. Ele estará acompanhado pelas suas cartas de monstros, Mago Negro, Pequena Maga Negra, e Slyther, o Dragão Terrestre. Este é o mangá mais antigo da lista. Neste mundo pós-apocalíptico, o grande herói é Kenshiro, o praticante de uma arte marcial milenar chamada Hokuto Shinken. E ele é capaz de matar a maioria dos adversários utilizando seus pontos vitais e causando mortes incrivelmente violentas e sangrentas. Uma série policial de comédia? Sim! City Hunters aparecerá no game graças a Hio Sai, o detetive co-criador da City Hunter Team, que pode parecer bobão, mas não brinque com ele não. Se você lesse só o nome Dragon Quest, Dai no Daibouken, que é o original em japonês, ou se ouvisse falar de Dai, o protagonista, tem boas chances que você não fizesse conexão com o desenho que passou aqui no Brasil, Fly, o pequeno guerreiro. O mais interessante é que o mangá é baseado no game Dragon Quest, ou seja, um game que virou mangá que vai para um gamer. Black Cover é atualmente dos grandes sucessos do mundo dos mangás. Ele conta a história de Asta, que aparenta não ter poderes mágicos, o que é algo bem estranho no mundo que ele vive, mas mesmo assim busca ser o rei dos magos. Só que antes, terá que dar uma passadinha em Jump Force. Além de todos esses personagens, a Kira Toriyama de Dragon Ball criou quatro personagens inéditos exclusivamente para o jogo. Eles são Galena, Glover, Kane e Navigator. E ainda tem Light e Agami de Death Note, mas ele não é jogável. E aí, preparados para o game? Qual o seu favorito? Quem venceria uma batalha entre Goku e Naruto? Será que daria empate? Comentem aí embaixo. Eu sou o Francesco e tchau! Jump Force